Aqui é várias notas, em cima de nota E quem me vê de fora fala que meu bonde é moda Nós posso envenenar o J1 Corolla Nós tá na moda, nós incomoda Aqui é várias notas, em cima de nota E quem me vê de fora fala que meu bonde é moda Nós posso envenenar o J1 Corolla Nós tá na moda, nós incomoda O ronco do motor chega a fazer fumaça Abri o teto solar pra ver se não embaça Eu peguei meu Megane de Olegos passa Queimei o meu dinheiro só pra ver se o tempo passa Se quer colar conosco hoje eu vou te fazer feliz Meu cartão sem limite te dá tudo que eu sempre quis Um cordão de ouro tu quer uma roda bis Isso que me faz feliz, isso que me faz feliz Tive produzido a maquiada do meu lado Quem já me conhece sabe que meu bonde é bravo Eu cheguei na balada de BMW Tratamento vivo e camarote reservado Chama todas as meninas, história o showdown Já que o bolso tá lotado eu quero tudo de bom A mente já se perguntando e me deixando forte Na boca do povo eu sou o rei do camarote Na boca do povo eu sou o rei do camarote Sabe por quê? Sabe por quê? Um coroa Nós tá na moda Nós tá na moda Aqui é várias notas E se mate notas Nós tá na moda O ronco do motor chega a fazer fumaça Abre o teto solar pra ver se não embaça Eu peguei meu vegano e tinha o lego espaça Queimei o meu dinheiro só pra ver se o tempo passa Se quer colar conosco hoje eu vou te fazer feliz Meu cartão sem limite te dá tudo o que eu sempre quis Um cordão de ouro tu quer uma roda bis Isso que me faz feliz, isso que me faz feliz Tinha produzida maquiada do meu lado Quem já me conhece sabe que meu bolo é bravo Eu cheguei na balada de BMW Tratamento vivo e camarote reservado Chama todas as meninas, história o showdown Já que o bolso tá lotado eu quero tudo de bom A mentia se perguntando e me deixando forte Pra boca do povo eu sou o rei do camarote Pra boca do povo eu sou o rei do camarote Sabem por que? Sabem por que? Aqui é várias notas e se matinota E quem me vê de fora Eu falo aqui meu bolo é bravo Eu falo aqui meu bolo é bravo Eu falo aqui meu bolo é bravo Mas incomoda